E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ivair Amorim e esse daqui é mais um vídeo do canal LNM. E hoje eu vim falar sobre a série Rebelde, que estreou hoje na Netflix. E não reparem essa minha cara que eu dissono, porque sim, gente, acordei cedo pra maratonar, já vou fazer uma análise sem e com spawning sobre Rebelde pra você que ainda não vai conseguir assistir hoje, que vai assistir no decorrer da semana, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha muito com seus amigos pro canal ele bater as metas de inscritos, de visualizações e tudo, tá bom? Então, vamos dar uma olhada na vinheta do quadro e, em seguida, eu já volto com maiores informações. Ok, pessoal, então vamos falar sobre Rebelde Netflix com oito episódios. Essa primeira temporada, ela já foi ao ar na Netflix, já conferi tudo, gente. Então, essa primeira parte do vídeo é uma análise sem spawning sobre toda a temporada, tá? Então, em primeiro lugar, são oito episódios. Praticamente todas as músicas já estão disponíveis no Spotify e no YouTube, tá? Gostei muito, gente. E, de uma forma geral, foi uma série, uma temporada bem legal, assim, uma temporada pra introduzir vários personagens, as histórias deles, os dilemas, quem canta melhor, quem canta menos, quem tem habilidades com instrumentos, enfim. Então, acho que foi bem legal. Foi bacana também pra você perceber quem vai ser amigo mais de quem, quem vai ser mais best friends, quem vai ser relacionamento, algum do tipo. Então, gente, gostei muito dessa primeira temporada. Acho que honrou toda a história do RBD. A única coisa que eu acho que é um ponto negativo é que foi um pouco previsível em algumas partes, né? Não foi uma série que você tinha muitas surpresas ou reviravoltas. Foi mais assim, em um ou outro episódio, tinha algumas coisas que aconteciam que você não imaginava que aconteciam. Mas o resto você já até imaginava, né? Ok, pessoal, mas, de uma forma geral, é uma série leve. Gente, não é tão bobinha, assim. Eu pensei que ia ser uma coisa bem teen, meio Júlio e os Fantasmas, mas não. É uma coisa séria, é uma coisa legal. Não é tão assim, é um meio termo bem bacana e interessante. Gostei muito, sim, gente. Faz muita referência a Mia, a Roberta, a várias gente do RBD. Então, se você quer assistir uma série leve, bacana, é uma boa recomendação, gente. É, gente, pra finalizar essa parte sem spoilers, os personagens, eles são realmente tudo aquilo que tava nos teasers, né? Então, a gente sabe quem é a patrocinha, quem é a mais revoltada, quem é a mais santinha, quem é o mais quieto, o mais revoltado. Então, assim, não tem nada que foge do trailer, né? Deixando bem claro, gente, que o trailer só tem praticamente cenas do primeiro e segundo episódios. De uma forma geral, gostei dos personagens, gostei das músicas, gostei de tudo, assim, realmente. Eu acho que não foi tão forte, poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas, eu acho que foi uma boa primeira temporada. E eu acho que a segunda, terceira temporada tem muita possibilidade de ser cada vez melhor. Porque os personagens, eles vão estar mais maduros, eles já vão... Os arcos já foram construídos. Então, eu acho que Rebelde vem com tudo e vai voltar. Pode ser aceita. Quem são vocês? Logo saberá? Bom, pessoal, então agora eu vou fazer a parte do vídeo com spawning, tá? Então, se vocês não querem saber o que aconteceu, né? Vocês voltam nessa parte quando vocês assistirem, tá? Porque como estreou hoje, realmente, né? Não é todo mundo que consegue um tempo na agenda pra assistir. Então, também não vou contar muitas informações com spoilers. Eu vou deixar pra fazer um vídeo melhor, com mais detalhes no decorrer da semana, tá bom? Mas, com spawning, já quero falar que, assim, gostei muito das músicas. Só teve uma versão do Salve Me que eu não gostei muito. Eu fiquei, gente, o que fizeram com a música? Ficou bem diferente. Gostei muito dos personagens. Realmente, a Jana, a Hannah, é muito minha com o Lute. Gostei dos casalzinhos. E, gente, os casalzinhos foram aqueles que todo mundo sabia, né? Jana com o Silvan, MJ com o Dixon, mas mais no final, assim, mas não foi realmente um relacionamento. Tem a nossa querida Andy com a Emília, que realmente foi o único casal que eu acho que foi Andy Game. Que foi, tipo, teve uma história bem interessante mesmo. E o Luca ficou sozinho. O Seba, sabe? A Kajana, depois foi que a Emília, também foi um personagem, um ponto de interrogação. Ele não é bissexual, alguma coisa do tipo. Muita gente tava shippando ele com o Luca. E não aconteceu nada. Sobre o Luca, gente, muita gente também tava shippando com o Seba. Mas aquela teoria que eles eram irmãos e Saba, certo, tá? Então eu já tô entregando aí pra vocês. Eles são irmãos, mas pra mim era uma coisa que tava muito óbvia. Gente, a Pilar me irritou muito. Ela é muito chata mesmo. A Selina tá mil vezes melhor agora nessa fase adulta. E, gente, de uma forma geral, confira a série Rebelde. Acho que vale muito a pena. Foi uma experiência bem interessante. Como eu falei, não é aquela série uau, assim, mas é uma série muito bacana pra você assistir. Pra você aí passar o seu tempo. Mas eu acho que tem potencial pra segunda e terceira temporada serem incríveis. E, mais uma vez, eu falo, gente. As músicas são... Tá meio high school music com tudo isso, né? É, gente. Então, essa foi minha análise sempre com spoilers de Rebelde Netflix. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like. E, provavelmente, nos próximos dias dessa semana e até a próxima semana eu vou fazer mais vídeos para falar melhor sobre Rebelde Netflix. Porque, gente, valeu muito a pena. Sabe, eu esperei muito, igual vocês. E, gente, valeu muito, muito, muito a pena. É isso, gente. Se inscreva no canal e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.